E olha só, depois dos especiais de sábado, eu e o Curoda aparecendo no meio da semana, Curoda, a gente tinha imaginado isso? Ué, agora a gente virou Coringa, era na sexta, no sábado, agora no meio da semana, o que tá acontecendo, Narese? O que eu tô fazendo aqui, Narese? Que eu tô ficando preso já. Vão achar que a gente não faz nada da vida, né? Que a gente tá o tempo inteiro só aqui gravando. Fizemos aí seis especiais de sábado falando sobre os lançamentos dos riders da Sato Company, e agora esse vídeo aqui é especial pra quem quer ver tudo junto. Os seis vídeos não estão aqui na íntegra. É um resumo aí de tudo que nós comentamos sobre esses seis Kamen Riders. Pra quem ainda não assistiu lá no canal do Tokusato, acompanha esse resumão aqui e depois vai lá assistir esses riders. 22 anos, levou 22 anos pra ela chegar no Brasil. Ela quase chegou antes, Curoda, porque não muito tempo depois dela ter sido exibida no Japão, o Angelote da Licença, ele chegou a ter os direitos do Kamen Rider Kuga e ele, dizem inclusive que ele apresentou pra algumas emissoras. Se alguma emissora se interessasse dele, mandaria dublar a série pra exibição na TV aberta na época, né? Não tinha streaming, não tinha nada disso, né? Então, mas parece que ninguém demonstrou interesse. Realmente, aquele período ali do início dos anos 2000, um período, acho que da história é uma das maiores baixas pro Tokusato. A gente só tinha Power Rangers, de forma ininterrupta na televisão, mas outras séries, nem a Saban produzia outras séries, elas tinham acabado no início dos anos 2000, né? Tipo VR Troopers, Masked Rider, Beetleborgs, ou até a produção própria deles, né? Os Cavaleiros Místicos de Chirnanog. Chirnanog. Ou o live action das Tartarugas Ninja, nada disso mais estava no ar. E não houve interesse das televisões em exibir o Kamen Rider Kuga. Então, ele quase aportou em terras brasileiras, uns 20 anos atrás. A gente teve que esperar mais duas décadas pra poder assistir o primeiro Rider da Era Rei Sei. Se eu não me engano, Kuga ainda era um... não era pra ter rolado mais, né? Kuga era... Kuga era pra ser o quê? Um especial? Era isso? No começo? Não, é simplesmente... vamos voltar, porque o criador dos Riders, o Shotari Shinomori, ele morreu em 1998. Então, dois anos antes aí do Kuga. Por isso que muitos fãs, não é algo oficial, mas muitos fãs consideram que a Era Showa dos Riders, apesar de que, pelo calendário japonês, o período Showa termina em 89, mas os fãs consideram que a Era Showa acaba em 98 com a morte do Shinomori. Então, ainda é considerado o filme do Shinkaman Rider e o Zeto e o Jay como Riders da Era Showa. E os anos 90 foram os piores anos pra franquia Kamen Rider porque estava fora da televisão japonesa, né? Então, com o declínio dos Metal Hiro, aí no final dos anos 90, a Toei pensou, ah, vamos refazer o Kamen Rider. A ideia não era fazer uma franquia, era mais uma homenagem ao Shinomori, que tinha morrido há pouco tempo, trazer esse herói tão icônico do passado, que ele já era um herói do passado, não era mais um herói do presente pras crianças japonesas. Mas a série deu muito certo. E daí, ah, vamos fazer um segundo Kamen Rider? Daí, quando deu certo, o Agito, eles pensaram, ah, vamos substituir os Metal Hiro pela franquia Kamen Rider, e aí nunca mais saiu da televisão, já são 22 anos. É isso que eu ia comentar, porque teve um papo, e foi real isso, né? De que mataria-se Metal Hiro e focaria em Kamen Rider, né? Tanto que dizem que até juntou-se as franquias, é por isso que Kamen Rider começou a ter mais outros personagens, outros riders, né? Riders, a gente começa... Claro, a Teiko ainda pode ser considerada um rider secundário, mas onde começa mais essa história de riders secundários, né? Sim. É, mas a gente não pode responsabilizar os Kamen Riders pelo fim do Metal Hiro. O Metal Hiro já vinha em declínio ali com o B-Fighter, B-Fighter Kabuto, e o Robotac, e as outras séries... Kabutac, que não... E Kabutac... Já falei, já falei que ninguém no cabeça, pô. Tanto que a Toei tentou uma nova jogada em trazer outra produção do Shinomori, baseado naqueles Robocham e outras séries lá dos anos 70 e em 99, e a entrada do Kamen Rider aqui não é... O Kamen Rider não mata o Metal Hiro. O Metal Hiro entrou em declínio. A Toei tentou algo novo. É algo que tinha acontecido no início dos anos 80, porque quando a gente chega em 79, a série Kamen Rider, que é esse o nome oficial, mas é a série do Sky Rider, né? Mas oficialmente é só Kamen Rider. A série do Sky Rider já tinha sido a menor audiência entre todos os Riders. Tentaram inovar em 80 com o Super One, não deu certo. A audiência continuou caindo. O Giaban em 82 foi uma resposta ao declínio dos Kamen Riders. Da mesma forma, então, os Metal Hiro não mataram a franquia Kamen Rider, mas é que ela estava em declínio. E a Toei tentou inovar e o Metal Hiro deu certo. Os Metal Hiro estavam em declínio agora no fim dos anos 90. E a Toei inovou com o Kamen Rider e deu certo. Que loucura. É quase como se fosse a revanche dos Kamen Riders, 20 anos depois, né? E pra quem assistiu já alguma série recente da franquia, não teve contato com essas séries do início aí da era Rei Sei, talvez a pessoa estranhe um pouco quando for assistir, porque tanto o Kuga quanto o Agito, a forma de contar a história é bem diferente do que estamos acostumados hoje, né? Já foi um choque, vou dar o meu depoimento como fã das antigas, porque eu estava acostumado quando era criança assistir o Black e o RX, que foram as séries exibidas aqui em TV aberta no Brasil, né? E quando eu assisti o Kuga pela primeira vez, eu acho que foi em 2003, e a forma de contar a história parece mais uma novela do que as pessoas estavam acostumadas com o Tokusatsu. Então, eu até comento, brinco aqui, às vezes que as séries dos anos 80, você pode tirar uns 40 episódios de 50 e 10 é que realmente são o plot principal. Em Kuga, se você não assistir todos, um depois do outro, você perde o rumo da história, porque o plot atravessa todos os episódios, mas é claro, tem historinhas extras e pequenos arcos, mas o plot principal está atravessando tudo. Então, é uma forma bem diferente de contar a história, o ritmo é mais lento do que os riders atuais, então, e é claro, a gravação não espera grande qualidade, né? Já era um sistema digital, mas um digital ainda muito inicial, atualmente fez upscaling, né? Então, os efeitos especiais se reclamam do CGI de Don Brothers, ah, meu amigo, o CGI de Kuga, mas você tem que embarcar na ideia, né? Finge que o CGI está funcionando, porque a história vale a pena. No fim, eles resolvem fazer o Kuga porque... Eles resolvem fazer o Agito porque o Kuga começa a ter relevância, porque, como a gente falou semana passada, a ideia era que o Kuga fosse só um especial e pronto, né? Uma única série e acabou. E aí, você sabe disso, né? Tipo, começou a dar views, começou a, tipo... Sim. Foi legal? A repercussão foi muito boa no Japão, né? O Kuga ressuscitou os Kamen Riders, resgatou a audiência. A ideia da Tuei de como contar essa história funcionou dessa coisa novelesca, diferente do que a Tuei fazia e diferente do que tinha no ar, porque o Supercenter estava seguindo o mesmo modelo de sempre aí nesse período, né? O Kuga foi ao ar em 2000, ali na época em que estava sendo exibido o Time Ranger, e o Agito agora, em 2001, sendo exibido junto com o Gal Ranger. Gal Ranger. Senta e segue o seu ritmo e Kamen Rider adotou essa ideia nova que deu muito certo, por isso que o Agito é praticamente uma continuação. A Tuei não quis arriscar muito, eu acho. Pensou, nossa, deu muito certo. Vamos fazer mais um Rider? Vamos. Ah, vamos seguir a mesma linha do Kuga. Deu certo? Sim, sim, sim. Tanto que eles até são um pouco parecidos, né? Visualmente também, né? Visualmente, isso é. Gosto a abertura do Ishihara, acho que Ishihara é uma das músicas mais gostosas, assim, de Kamen Rider, na minha opinião. Gosto muito da voz do Ishihara, então... E esse detalhe que você falou da música é interessante, porque o Ishihara cantando a abertura do Agito é o fim de uma era, porque sempre as trilhas, quer dizer, a maioria das trilhas da Tuei é a Colúmbia que produz. Sentai até hoje é a Colúmbia. Kamen Rider também, até Agito. A partir da série do ano seguinte, o Ryuki, a Tuei entregou a trilha cantada, né? A trilha cantada dos Riders para Avex, uma das maiores gravadoras do Japão. E a Avex que cuida até hoje. E daí o que a Avex faz, né? Ela usa o seu cast de cantores para promovê-los, para eles cantarem a abertura de Rider. Por isso que desde Ryuki, a gente nunca mais teve em Kamen Rider esses cantores de Anisongs ou Tokusongs. A menos que eles façam parte do cast da Avex, o que não fazem. Da Avex, é. Sim. Então, é a última vez que a gente tem um cantor de Tokusong cantando um tema de Kamen Rider. É com o Shinichi Shihara aqui na abertura do Kamen Rider Agito. Agito também entra com uma coisa, que são os Riders secundários. E a gente tem o Agito, o Gios, o G3, o Anoader Agito e no filme o G4. Que aí o G3 e o G4 são os policiais da história, né? E o G3 ainda tem uma evolução para o G3X, quando dão uma atualizada na armadura. Só que daí é uma evolução dele. Se bem que no decorrer... Bom, eu ia dar um spoiler aqui, não vou dar. É melhor eu ficar quieto aqui para quem for assistir. Mas é isso que o Kuroda falou mesmo. Agora, a gente tem mais Riders em ação. Continua ainda com a ideia que surgiu no Kuga, que na verdade não é o original do Kuga, né? Aí a gente tem que dar crédito ao Kamen Rider Black RX, de você evoluir o herói, quando o RX mudava de forma para Robo Rider e Bio Rider, que também não é tão original. Vamos voltar um pouco para trás, porque o Kamen Rider Stronger tinha uma forma mais forte, que deixava ele com o S girando no peito e com umas cores prateadas, que também não é tão original. Vamos voltar um pouco mais para trás. O Kamen Rider X fazia um Cho Henshin, só que aí não mudava nada a forma dele. Era um Henshin mais forte, mas o X continuava igual. Então agora vamos voltar a avançar, né? A primeira proto-ideia, podemos dizer, é lá com o X, que fazia um Cho Henshin, mas não mudava nada no visual. O primeiro a ter um detalhe no visual para ficar mais forte é o Stronger, o primeiro a realmente mudar de forma é o RX, com o Robo Rider e o Bio Rider. Daí tudo isso é aproveitado no Kuga. E agora no Agito, ele também tem formas que fazem evoluir o poder, inclusive formas que mudam completamente o visual dele. É só o capacete que permanece. O resto do visual, a Burning Form e a Shining Form, muda completamente o visual. Mas é fantástico, é fantástico. E, diferente de alguns riders de hoje, que mudam a forma para vender brinquedo e depois nunca mais usam a forma, não tem um porquê da mudança de forma, ela faz sentido, ela é sempre usada. Então, é a diferença do início lá da Era Heisei, né? Sim. Eu estou falando contigo e olhando aqui nesse momento as formas deles. Mas é isso. E nesse caso, o Agito, o G3 e o Gills, todos têm uma segunda forma, no fim das contas, né? Legal. A história é mais lenta em relação aos riders de hoje. Ela vai caminhando de forma mais devagar, tem bastante diálogo e tudo mais. mas tem as lutas. Os efeitos já melhoraram. O Kuroda reassistiu o Kamen Rider Kuga, né? E o que eu falei, né, Kuroda? Tem que embarcar na história. Porque o CG é sofrível, né? Para quem assistiu Geração Manchete, assistir Kuga e Agito, está show. Comentei isso no nosso toco agora, dessa sexta-feira, né? Agora que passou. Para mim, o efeito é igual Cyber Cops. E eu amo Cyber Cops. Então, gente, vai tranquilo. Vai nessa pegada aí, Geração Manchete. O Agito dá uma melhorada. O Kuga, o Agito deu uma melhoradinha. Não pense que você vai ver uma obra-prima dos efeitos especiais, né? Não vai. Não vai, mas deu uma melhorada. Eu acho até, inclusive, que vocês, quem por assistir, vai perceber que a Tuei usa menos efeito. Eu acho que ela usa menos efeito porque ela pensou, não está tão bom o efeito. Vamos usar menos para não passar tanta vergonha? Entendi. Não, acho que ela usa menos para não passar muita vergonha. Mas vale muito a pena, vale muito a pena assistir. A história é muito boa. E como tem mais riders, essa interação entre os riders é que é o diferencial da série. E traça uma linha aqui que vai ser seguida por outros riders desse início da Era Reisei. Muito bom, verdade. É isso aí. Não assisti Hulk inteiro, mas ela traz umas temáticas bem diferentes com personagens que marcam. Arrisco a dizer que é um dos que mais marcam até hoje, tanto que vai voltar agora nessa série nova, né? Tanto personagens do Faiz, mas como o Ojar, né? A Sakura Takeshi do Ryuki. Vai voltar agora no Outsiders, né? Acho que é esse o nome dele. Então, o Ryuki tem alguns elementos, algumas coisas que foram muito malucas, principalmente botar, sei lá, 10 nego aí de Kamen Rider. Acho que foi a primeira série, né, Nara, a ter aí uma quantidade enorme de riders e, teoricamente, é a primeira mulher, é isso? Primeira mulher a Kamen Rider fã porque a Toei não considera ainda oficialmente, fica meio num língua e ataca o lá de Stronger. Então, oficialmente, a fã aqui é a primeira mulher. E o Ryuki, ele, acho que é uma série fundamental para a Era Reisei, porque, apesar de antes dele ter ido ao ar aí o Kuga e o Agito, podemos dizer que o Kuga e o Agito foram responsáveis por trazer de volta o Kamen Rider para a televisão. Mas quem moldou o que foi a Era Reisei foi o Ryuki, porque foi aqui no Ryuki que entrou gadget para se transformar ou para aumentar poder, que são as cartas. A partir daí, toda a série tem que ter alguma coisa, carta, relógio, carrinho, lanterninha, o que for. Tem que ter algum gadget assim. um número de Kamen Riders, aqui já inaugura com 10 e mais, se a gente for contar os filmes. E também eles aprimoraram essa história de meio novelesca. É claro que depois ela ia mudar um pouco, depois do Decade, a forma de contar a história. Mas nessa primeira parte aqui da Era Reisei, o Ryuki é essencial para definir como se faz uma série de Kamen Rider. e para quem está assistindo o Nell Geeks, o primeiro Battle Royale de Riders é aqui, no Kamen Rider Yuki. É verdade. Mas você tem, você começa a criar um afeto para alguns personagens, mas tem aqueles que são realmente para ser vilões, né? Então é isso. Para mim, o Odia, o principal, tem essa coisa das cartas e é o final advert, né? Que é o advent final, que é o golpe final de cada um. É muito legal. E a gente tem o Ryuga, que é também um antagonista, um vilão, é o inverso, né? Porque eu faço para eles se transformarem, para eles se transformarem, eles têm que estar quase no mundo espelhado, né? Na frente de um espelho. E o Ryuga é completamente o oposto do Ryuki. e é um Ryder todo preto, então é bem legal. E aqui, algo que eu acho muito similar, tem muitas inspirações no Ryder atual no ar no Japão, o Gitz. Muitas inspirações em relação ao Ryuki, porque aqui no Ryuki, pela primeira vez, os monstros em si aparecem monstros para eles enfrentarem. Mas eles têm pouca importância para a história. O destaque mesmo é a luta entre os Ryder. Treta. A treta entre eles. Ah, e para você que está acompanhando a gente, que não assistiu, descobrir por que que eles estão brigando e qual o objetivo, vai assistir a série. Daí vocês têm que assistir a série para descobrir. Mas como o Kuroda comentou, eles se transformam e são transportados para esse mundo do espelho. Então, é tudo invertido. É fácil porque ou a Tuei pega a imagem e inverte, ou eles colocam no cenário placas escritas ao contrário, para você perceber que está no mundo do espelho. E é lá que as batalhas vão ocorrer e que acontece todo o desenvolvimento da história. Mas aqui, no mundo real, eles também têm interações entre eles, porque, a princípio, um não sabe que o outro é Kamen Rider, mas em algum momento ele descobre, ah, aquele advogado também é um Kamen Rider, ah, aquele jornalista é um Kamen Rider, esse empresário é um Kamen Rider. E aí a gente vai ter o desenvolvimento da série em cima disso. E além disso, eles ganham o Uryuki, o protagonista, que você já vai perceber na abertura, que está no episódio 2, a abertura, ele tem o dragão dele, o Knight também, você vai ver na abertura, que ele tem um morcego, cada Kamen Rider tem uma espécie de mecha do tamanho deles, um mecha baseado no animal deles. No animal, sim. E a partir daí, eles também usam, no golpe final, alguns usam como arma para disparar e tudo mais. Algo que depois vai se repetir ao longo de outras séries, como eu disse, começa aqui no Uryuki essas ideias. Sim, sim, sim. É muito bom. É legal por essa treta toda que dá. E não está no catálogo da Sato, pelo menos a princípio, eu não sei se a Sato trará o filme também e o especial. O Uryuki tem um filme e um especial, acho que por enquanto só a série, mas o Uryuki também inaugura uma ideia que vai durar por alguns anos aqui de que o filme conta uma história baseada num universo paralelo. São os personagens da série, mas como se fosse em outro universo. E geralmente o filme é como se fosse o fim da série. O Faz vai fazer isso, algumas outras séries vão fazer isso. Depois essa ideia é abandonada depois do Kamen Rider de novo. Mas aqui em Uryuki também é bem interessante, porque quem assiste o filme vai ver o final da história num universo paralelo e depois vai conhecer o verdadeiro final da história da série. Inclusive pode decidir qual que você vai achar melhor, se é o final da história contado no filme ou na própria produção da televisão. O Kamen Rider Faz é uma série de 2003, a quarta série desse início da Era Reisei. traz como grande vilão da história uma megacorporação, a SmartBrain, que é uma companhia multinacional que está presente em todos os aspectos da vida dos japoneses e inclusive traz todos esses aspectos negativos que hoje, tantos anos passados disso, nós conhecemos dessas empresas gigantescas, como por exemplo os gigantes da tecnologia. nós já sabemos o mal de que essas empresas são capazes e a série do Kamen Rider Faz já discutia isso lá em 2003. O que eu acho mais interessante aqui no Kamen Rider Faz é que nós temos dois trios. O trio dos protagonistas, podemos dizer assim, o trio dos antagonistas e o trio dos riders, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O trio dos protagonistas, está aqui o Inui Takumi, que é o nosso protagonista, que vai se transformar no Kamen Rider Faz e ele conhece aí duas pessoas que não são o Kamen Rider, a Mari e também o Keitaro. Então, eles formam um trio, porque os três vivem juntos aqui numa lavanderia, o Takumi é o Faz, e está com a Mari e o Keitaro juntos ali. E do outro lado, que não podemos chamar bem de vilões, mas sim pensar como antagonistas, nós temos aí três Orphenox. Orphenox foram esses humanos que se transformaram nesses seres que ficam sem coração. Então, três Orphenox que também não estão muito contentes em terem sido transformados em Orphenox e também não tiveram uma vida lá com as melhores, que são o Yuji Kiba, a Yuka Osada e o Naoya Kaido. E, ao longo da série, esses dois trios de protagonistas e antagonistas interagem bastante. Talvez isso seja o mais interessante, o lado humano da interação. e não pense que do lado dos protagonistas, de quem se diz herói, não tem problemas, não tem dramas a serem resolvidos. Uma coisa que quem for assistir o Kamen Rider faz, já deve estar preparado, é que todo mundo tem um sofrimento guardado e em algum momento ele será revelado e em algum momento esses personagens, seja no grupo dos protagonistas ou no grupo dos antagonistas, em algum momento eles vão ter que lidar com isso. Além do Kamen Rider faz, ainda aparecem na série o Kamen Rider Kaiza e o Kamen Rider Delta. E aí, no caso do Kaiza, o Kusaka é um Rider à parte, um dos meus Riders preferidos, porque você não sabe nunca muito bem se ele está do lado dos heróis, dos vilões, por onde ele está caminhando, a verdade é que ele está do único lado que é o dele mesmo, daquilo que o beneficia. É muito interessante e muito intrigante a forma em que foi construída a história para esse Kamen Rider. E, para quem não percebeu, o nome dos Riders são nomes de letras gregas, o Faiz, o Kaiza, o Delta, outros Riders que aparecem no filme do Kamen Rider faz, seguem aí com as letras do alfabeto grego e os gadgets dessa vez, no início da Era Reisei é quando eles começaram a ser utilizados, são os celulares. Hoje pode parecer algo meio batido, mas, pensando, voltando lá atrás para 2003, olha aí, antes disso, a Toei tinha usado no Super Sentai de 2001, Gal Ranger tinha usado a ideia de celular. Então, ainda é uma novidade aqui. Os Riders se transformam apertando três números no celular e encaixando ele no cinto. E uma ideia que começou em Ryuki e aqui eu acho que é bem consolidado na série do Kamen Rider faz, é a ideia do cinto falante. Não que vai se bater papo com o cinto, mas, na hora que eles digitam os números no celular, o celular fala os números, henshin, e na hora que você faz as transformações, o cinto fala algumas frases. É claro que na segunda parte da Era Heisei, isso vai ser bem ampliado, como se você já assistiu o lançamento anterior no Tokusato do Kamen Rider Build, daí tem trilha sonora especial para cada transformação, cantoria, musiquinha, fala mais coisas, esse negócio vai ficando cada vez maior. Para quem assistiu às séries mais recentes da Era Reiwa, o Saber, por exemplo, uma transformação completa do Saber, toma um minuto da cena com música, cinto falando, efeito especial. Voltando ali para o Kamen Rider Faz, ainda estão iniciando esse tipo de história. Olha, Kamen Rider Faz é uma série que vale muito a pena quando eu voltei a assistir Kamen Rider, depois de muitos anos lá, da minha infância, eu já era adolescente, voltei a assistir Kamen Rider, eu comecei assistindo pelo Kamen Rider Blade, que é a série de 2004, que era, foi em 2004, a época em que eu voltei a assistir Kamen Rider, e imediatamente baixei e assisti completo o Kamen Rider Faz. fiquei apaixonado pela série, pela diferença do que eu tinha na memória do que era um Kamen Rider, pela forma de se contar a história, e até hoje eu acho que, para o meu gosto, Kamen Rider Faz é um dos melhores riders da era rei-sego. Kamen Rider é um dos últimos que eu assisti completo e muito feliz. Gosto desse Kamen Rider. Estava até enquanto estávamos aqui nos preparando para gravar, vendo aqui no YouTube umas cenas de Henshin que eu tinha até esquecido. tem tanta forma essa série, só o Build tem uns 18 formas, mas muito legal, muito legal. Olha, o Build é uma série bem recente, então aquilo que eu comentei quando falamos aqui do Kug e do Agito, das pessoas estranharem a forma de se contar a história que era mais lenta ou os efeitos especiais, aqui não vai ter, os efeitos são mais modernos e atuais, o ritmo da história é frenético, a história acontece de forma rápida e apresenta, na minha opinião, um dos melhores protagonistas desse período. Para mim, o Centro está entre os melhores protagonistas de série Kamen Rider, assim como o parceiro dele, porque formou uma dupla dinâmica com o Banjo. Aquele triozinho, dois riders e uma menina, algo que a gente já viu algumas vezes, mas é um negócio que dá um match. e acho que sim, dizem que é um dos melhores Kamen Riders que existe somente desses últimos anos. Realmente, ela é frenética, não é, Narece? Ah, sim, a história, nossa, você não para um minuto. Barriga é difícil de encontrar no build, porque toda hora tem coisa acontecendo. E, inclusive, já vou dar um alerta para quem não assistiu o build, mas comenta naquela história de não ponham política no meu Tokusatsu, o meu conselho é não assista build, porque a premissa de Kamen Rider Build é política. Um Japão que foi dividido em três partes, em três países, e tem aqui uma guerra, tem a guerra aparente que todo mundo acompanha, os cidadãos acompanham entre esses países, e tem aquela que nós, como espectadores, acompanhamos, que é a guerra política por baixo dos planos, que manipulam, inclusive, os riders da história. Então, o que você mais vai ver em Kamen Rider Build é política. Verdade, verdade. Mas de um jeito, sei lá, que comparado com os últimos anos aqui do nosso país, a primeira coisa que eu vi na minha cabeça foi, realmente, o build, ele tem um centro, né, dele, essa coisa da política, mas eu ia dizer, ele é mais tranquila. Essa palavra aqui, acho que me veio na cabeça, assim, são tramas políticas, jogos políticos, e realmente, né, mexendo com os riders, e não dá tempo de se respirar, e quando você acha que existe, né, existe um grande vilão, mas acontecem algumas coisas, tal, o que, se eu pudesse dizer de uma coisa que talvez, não é que, não, cansa não cansa, mas chega uma hora que você se perde, é que todos eles, tem, todos os riders da série tem mais de uma forma, e às vezes é mais, é um outro cinto, e aí você se perde nessa loucura de cintos e tal, e coisas, e o, a bebidinha do, do centro, as garrafinhas, que também ela tem um propósito aí, essas garrafas, pra que que ela surge, pra que que serve, como eu falei, só ele, nessa brincadeira das garrafas de duas formas, né, são praticamente mais ou menos 18 formas dessa coisa de duas cores, ainda disso, ele tem outras formas. E tem esse detalhe que você comentou aqui, Coroda, então, pra quem já deu uma olhada lá no Kug e no Agito, disponível no Tokusato, e for assistir agora o Build, a gente tem mais de 15 anos entre o Kug e o Agito e o Build aqui. O Build já tá na era dos gadgets aqui, pra vender brinquedo, quer dizer, tudo vende brinquedo, mas ainda o Kuga e o Agito, a ideia eram formas diferentes pra vender brinquedo, ainda ele se transformava um apenas com o cinto. Aqui, na série do Build, nós temos essas garrafinhas que o Coroda comentou, que usa pra se transformar e daí você pode fazer as combinações, daí começam a surgir combinações e tudo mais que vão gerando as formas. Então, às vezes, pra quem ainda não acompanha a série, esse tipo de história fica meio confuso, eu geralmente me perco, até eu me acostumar que poder é tal poder e que mistura faz, ali nos primeiros capítulos eu fico meio perdido ainda, espera, mas o que ele tá misturando aqui e lá? Isso não só no Build, em todas as séries, inclusive no que tá no ar agora, que é o Kamen Rider Gids. Mas com o tempo a gente se acostuma, né? É, mas e bebe de uma fonte que eu acho que o primeiro assim foi o W, né? Que foi, se eu não me engano, você ter essa coisa de misturar e aí realmente você fica perdido. Então bebe um pouco dessa fonte do W, que por sinal também começa com, tem essa questão dos dois protagonistas e a menina e aí vai aumentando. Sim. Mas te falar que é, ele tem umas coisas que te puxam assim, tem questões emocionais, de amizade, de sacrifícios que valem a pena. E uma coisa interessante é que nessa série a gente tem a volta de um ator que era de uma outra série, algo que é interpretando um Kamen Rider. Foi um que teve grande destaque em Kiva, que é o Kazumi Sawatari. E no Kiva, como que chama? Ele faz o... Ele faz o Kamen Rider Ixa. Ixa, é isso. E aí aqui ele volta fazendo o Grease e tem até... E rola uma piadinha sobre isso. E olha, e pra mostrar que ele é um bom ator, infelizmente o Kiva não tá nessa leva aqui da Sato, mas quem assistiu Kiva e assistir o mesmo ator agora no build é completamente diferente. Ele entrega dois personagens excelentes e que não tem nada a ver um com o outro. Sim, sim. E tem essa questão de alguns anos depois e agora eu sinto mais uma maturidade. É claro que a história deixa ele mais maduro e mais carregado agora. O Grease agora é bem mais carregado, mas eu gostei bem mais dele agora do que com o Ixa. O Ixa, ele tinha realmente essa... Ele era muito mais mulecote, né? Sim, sim. O personagem também tinha um que meio cômico que não tem agora no personagem do build, né? Nem um pouco, nem um pouco. Eu acho que agora a veia cômica agora é muito louco. Eu acho que é um pouco... Talvez a Missora um pouco. No começo da série ainda está um pouco com o próprio protagonista, com o próprio centro essa questão. No decorrer da série, com o próprio sofrimento do personagem, vai se abandonando um pouco essa história cômica porque realmente não combina porque ele vai sofrer tanto ao longo da série que não dá para ele chegar no final da história fazendo piadinha. Daí, acho que a história é realista nesse ponto, né? aí vai mudando um pouco a graça, a história, a evolução, redenção. O Kamen Rider Build tem uma questão de redenção fora de série. Fora de série. Com mais de um personagem. A risco é dizer que quase todos eles têm um momento de redenção que é importante e que fica legal a série. Então, acho que por isso que Build entra aí numa lista fácil dos melhores riders que existe. O Jim está aqui hoje porque Zero One eu só assisti o filme que, por sinal, eu já falei várias vezes, acho o filme maravilhoso, Zero One, em que estou esperando a Sato tirar o escorpião do bolso aí, seu Sasa, botar a dublagem logo nesse filme e soltar nas suas redes stream a partir de dezembro. Hoje o nosso assunto então é Zero One que traz uma grande inovação. É interessante que a Toei aproveitou essa mudança de era aqui dos Heisei para o Areiwa e aposentou o Sr. Kamen Rider, o Seiji Takaiwa, que desde Agito ele só também não fez o Hibik, mas desde Agito até o Dio, ele era o Kamen Rider principal, o dublê por trás ali da roupa do Kamen Rider e aí ele já passou dos 50 anos, então a Toei encerrou ali essa participação dele. Ele continua trabalhando, mas como Kamen Rider principal foi encerrado em Dio e a partir de agora aqui no Zero One nós temos um novo dublê para interpretar os Kamen Riders e olha, as lutas são muito bem coreografadas, não estou querendo dizer que o Seiji estava velho, longe de mim, ele está melhor do que qualquer um da gente aqui e melhor do que você que está assistindo a gente inclusive, mas as lutas ficaram em outro nível agora, o que você acha, Jim? Ah cara, vários ângulos de câmera, perfeito, dá até a impressão de que você, parece que é você que está ali na cena, não é o Raider em si, sem contar a trama também que é muito boa bem futurista o visual do Raider é incrível eu tentei assistir os meus episódios mas o... Aruto Aruto não sei, o jeito que ele forçava esse começo para tentar ser engraçado não me pegou tanto como agora, por exemplo, o Gids que o Ace consegue ser um cafajeste e eu fico com muita raiva É, eu acho que o Zero One traz a inteligência artificial aqui um tema cada vez mais atual atual, sim. E diferente quando a série foi anunciada que daí o protagonista presidente dessa empresa Hiden, uma grande empresa de inteligência artificial eu pensei ué, será que vai ser meio parecido com uma smart brain da vida ou até um board que depois aparece lá em Blade ou um Igdrasil do Gain não, mas aqui a Hiden não é propriamente a vilã em outros riders aí a grande corporação foi a vilã tem alguns momentos ali que a Hiden pode até se ser um pouco meio vilanesca mas não, o detalhe aqui está no foco mesmo desse presidente de empresa que não tem vocação para ser presidente de empresa porque ele queria ser comediante é um comediante meio sem graça eu acho que se você não achou engraçado é porque não é mesmo para ser meio engraçado eu acho que ele vai se descobrindo ao longo da série e ele vai ficando mais sério pela caminhada mesmo, né pelas agruras que ele vai enfrentar ali como um rider até porque o Arthur ele tem um passado meio sofrido aí em relação à família ao pai foi criado pelo avô que era o presidente da empresa e que com o falecimento do avô ele é obrigado a assumir esse cargo, né então tem ainda essa carga dramática dos riders aqui no Zero One pelo que eu entendi os riders que começam também algo como vilões acaba depois também tendo essa coisa mais anti-herói e acaba ajudando no final é e eu eu gosto muito disso gosto gosto também quando tem um vilão um rider vilão que fica a gente falou isso muito em build né mas gosto em build assim o vilão é meu Deus do céu é por isso que build é muito bom mas acho que Zero One também tem um pouco essa redenção pelo visto, né eu ainda vou ver um dia eu juro é a Mitsubom Jirai né a galera dos anti-heróis ali mas o que me chama atenção ali é a Arca a Arca que é a peça principal é um dos melhores vilões da Era Heiwa até agora e eu acho que como o Jim comentou acho que a gente pode fazer uma comparação com os riders que nós já comentamos aqui eu acho que os antagonistas então que a gente nem vai chamar de vilão esses antagonistas talvez a gente possa comparar lá com o Coming Rider faz no trio de protagonistas e nos três Orphanocs que não eram também bem vilões eram meio antagonistas a Mitsubom Jirai é que talvez seja mais ou menos isso um trio de antagonistas e que eles vão ter uma caminhada aí não vamos dar spoiler né mas eles vão ter uma caminhada aí pra em algum momento se colocarem ali quem sabe ao lado dos nossos heróis né e também tem um ponto muito importante nessa série do Coming Rider 01 porque pela primeira vez na franquia nós temos um personagem que se define sem gênero algo binário acho que é legal e a gente a gente reforça nos nossos programas semanais pra quem acompanha a gente é é pra criança né então a criança já aprendeu um pouco muda um pouco eles aprenderam um pouco mais que a cabeça das pessoas a sociedade vai evoluindo né por isso que na nossa época a gente tinha um estilo de vida a gente assistia essas séries que era pra gente e agora são pra crianças já com uma outra cabeça uma cabeça até mais evoluída do que era a nossa há 30 anos atrás quem ensina a criança a ser preconceituosa é o adulto porque ela naturalmente não faz discriminação por cor por gênero ela aprende e reproduz esse comportamento mas é isso gente é é é é os papos que acabam chegando até mais fácil para as crianças né então legal que a série trata de algum jeito sobre isso mas tem muita galhofa piadinha é e tem também além dessa questão de binário ou não binário né tem a questão também dos human gears né é máquinas com sentimentos e a gente vai descobrindo ao longo da série que robôs tem sentimentos também né não não só são máquinas né tem um propósito e é isso e a maioria deles buscam durante a série e isso é interessante que o Jim comentou uma discussão muito boa para uma série para o público infantil eu por exemplo sou fã de Star Trek tem um episódio fantástico de Jornal das Filhas da Nova Geração que lá tem um personagem que é um androide também e tem um episódio à medida de um homem que eles decidem se ele pode ter os mesmos direitos que um ser humano por ser um ser sinciente os Human Gears aqui eles podem ser máquinas feitas para determinados trabalhos mas a gente percebe logo no começo da série que eles tomam decisões eles conseguem por exemplo evitar se machucar ou machucar um humano para proteger ou decidir ou não fazer algo então essa discussão também ocorre ao longo da série quais são os direitos de meras ferramentas será que de alguma forma nós também não os fizemos meio humanos apesar de serem máquinas e deixa uma questão também o que é ser humano afinal Robin Williams e o Homem Bicentenário tem muito disso em Zero One também isto fica feliz em ser útil além do Homem Bicentenário também podemos lembrar de Inteligência Artificial do Spielberg acho que estão os dois aí estão os dois aí dentro de Zero One e o Eu Robô também do Will Smith Eu Robô acho que é essa trinca que é isso aí bom então agora você está preparado já para assistir esses seis Kamen Riders eu estava lá todo fim de semana assistindo e o Kuroda estava monitorando fez uma analytics desses números antes da gente encerrar então o nosso especial como é que estão esses dados aí Kuroda cara então vamos lá que loucura então bateu praticamente um mês desde que a Sato começou seis semanas já passou de um mês com seis semanas então Kamen Rider Kuga episódio 1 bateu nove mil visualizações nove mil ponto três quase dez mil visualizações episódio 1 episódio 2 seis mil é é uma coisa que a gente falou no toco agora da dessa última sexta-feira você vai reparar numa coisa no final então vamos lá isso foi Kuga Agito episódio 1 5.5 mil episódio 2 4 mil visualizações aí veio o build né no meio botou um novo no meio de dois velhos episódio 1 4.6 mil episódio 2 3.1 mil aí temos Faizo meus favoritos episódio 1 3.6 episódio 2 3 foi mais pertinho talvez de um com o outro em comparação Hyuk episódio 1 2.8 episódio 2 2 agora teve uma distância bem grande entre episódio 1 e episódio 2 sim e Zero One veio aqui numa como a gente fala numa é quase como um azarão episódio 1 bateu aí até a gravação desse especial 1.5 e episódio 2 1.7 é a primeira vez que o episódio 2 bate o episódio 1 o que não faz o menor sentido aí seu sassar mas foi isso então a gente ainda vai acompanhar esses números no nosso programa tocou agora nos programas de sexta-feira monitorar ainda um pouco esses números ver daqui um mês por exemplo batendo o segundo mês como é que foi isso porque até por enquanto ainda não tem como fazer a comparação porque por mais você que está acompanhando a gente pensa nossa uma semana é menor que a outra mas lembra o Kuga está há seis semanas no ar o Zero One há uma semana na gravação do nosso especial aqui então é claro seis semanas você pode alcançar 10 mil em uma semana depois de uns dois meses a gente vai conseguir equilibrar melhor para ver realmente qual deu mais audiência qual deu menos audiência e daí vamos sentir como é que foi a recepção do público é isso aí e rezar para ver se sai realmente esse instrumento seu sassar que ele andou prometendo bateu algumas metas aí do YouTube 400 mil inscritos vamos ver o que que ele está planejando aí vamos ficar no aguardo então e a qualquer momento agora eu não sei quando que a gente volta a gente vai ficar de plantão aqui até 31 de dezembro a qualquer momento ligam a câmera e a gente entra no ar não sei quando o plantão tocou agora para alguma desgraça da Toconete espero que não espero que não como é que é bate na madeira cadê a madeira bate na madeira obrigado então pela sua audiência continue acompanhando o Tocon agora e a qualquer momento estamos de volta até mais isso aí tchau gente obrigado tchau tchau